De volta com o nosso espaço, então é isso, hoje com a chefe Andréia, a nossa lasanha com esse mix de queijo e carnes. Vamos lá, vamos colocar, a gente já tem aqui para adiantar uma aguinha fervendo, para a gente cozinhar a massa da lasanha, tá? A aguinha já está fervendo, a gente põe para cozinhar. Eu vou dar uma pré-cozida na massa, eu não vou deixar ela cozida de todo não, porque a gente vai finalizar no forno, tá? Então aqui a gente vai deixar 4 minutinhos, enquanto está aqui 4 minutinhos, eu vou pegar e vou fazer a carne e ferver o molho. Então a gente vai conseguir, aí o tempo que... Aqui é um mix de carne que eu fiz com o que? Carne de porco, linguiça calabresa e um pouquinho de carne de vaca, que vai ser o diferente da lasanha. E para dar uma quebra, porque aqui já tem gordura, a gente vai usar a ricota, para não ficar muito pesado. A gente fez o molho de tomate caseiro, com 6 tomates, tá? Colocamos para cozinhar, aqui ele já está cozidinho, já desmanchou todo, vamos ferver. E aqui a gente vai fritando essa carminha com essa linguiçinha. Coloquei cebola, alho, pimenta. Você pode colocar os temperos do seu gosto, tá? Vai ficando bem douradinho. Se você ver, pudesse ter cheiro, hein? Nossa! Não é? O cheirinho aqui não está bom? Muito de bom. Aí, mas assim, você refogou com alho? Cebola, alho. Essa carne, como eu moei ela no meu processador, eu já moei com tudo, com cebola, com alho. Então, ela já está tudo aqui. A pessoa que não tiver em casa o processador e não tiver como fazer, né? Moe em casa, ela vai ter que comprar. E aí, ela faz cortadinha a cebola, bem pequenininho, para poder ficar tudo misturadinho aqui. Aqui, as folhinhas da massa. Isso, as folhinhas da massa. Mergulhar mais aqui. Quem quiser fazer a massa em casa, fica melhor ainda. Aí, você... Aí, você está... Aí, fica melhor ainda. Aí, para quem está podendo, ponto comodo, né? Porque aí, fazer a massa... Vai ficar melhor. Aí, é só quando a gente crescer, Andréia. Eu sei que, para você, chefe, é tranquilo, né? Agora, para... É, uma massa... Mas, a gente tem boas marcas de massa no mercado. Dá para fazer uma lasanha gostosa também. Então, isso aqui, ó. O nosso molho começou a ferver, tá? Vamos deixar aqui para dar uns quatro minutinhos. A carminha está fritando. Vamos misturar a ricota, tá? As quantidades vão passar aí na tela, tá? Já, já, já. Vamos fazer, depois a gente... Isso. Aí, aqui, a gente vai misturar a ricota. A mussarela. Que também, no... Às vezes, a gente encontra, já assim, tudo picadinho, né? Encontra. Queijo parmesão. Deixa eu... Quer que eu tire a... Quer, por favor. Fica melhor. E aqui, eu coloquei um pouquinho, eu mesclei o parmesão ralado e o grampadano ralado. Eu acho que vai dar um gostinho... Legal aqui, vai dar uma apimentada. Eu não vou colocar todo, não. A gente coloca o creme de leite fresco, tá? Os contatos da nossa chefe Andréa Menezes estão no vídeo. E aqui, a gente vai ter o nosso mix de queijo, ó. Dá uma misturadinha em tudo. A gente pode colocar também um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Isso aí, um temperinho, é sempre legal, ó. Uma pimentinha. Um sal. Quem que gostar, pode colocar uma salsinha picadinha, um manjericão. Pode dar uma incrementada nessa ricota. Também vai ficar legal. Aqui, ó. Nossa carninha tá quase pronta. O molho de tomate fervendo. Ele tá bem grossinho, isso é importante também. E a massinha aí, mais um minutinho, a gente tira ela. Porque ela tá pré-cozida, ela não tá no ponto final. Que a gente vai finalizar no forno mesmo. Que eu prefiro fazer assim. Ó como tá bonito esse recheio, ó. Os queijinhos. Agora só cuidado, recomendando pra você, tem um pouco de cuidado com sal. Porque o queijo parmesão, ele já tem assim... Tem, tem já o salzinho, é verdade. Tudo com moderação. Vai fazendo, vai provando. E aqui a gente vai usar pra montar. Posso tirar isso aqui rapidinho? Pra gente super... Bruno ter um espaço aqui pra fazer um take. Na hora de montar. Ó, nossa carninha tá sequinha, tá bem fritinha. Nossa lasanha tá aqui com aquele 4 minutinhos que a gente deixou. Tira, coloca numa aguinha fria. Olha o pulo do gato, hein? É, direto com uma aguinha fria. Fria. Isso aí, é exatamente pra parar o cozimento. Tá? Aí a gente já vem pra cá. Vamos montar. E o bom aqui é que a gente já tá com o molho fervendo, com tudo quentinho. Isso vai ser ótimo pra já ajudar ir pro forno. A gente faz uma caminha aqui com o molho. E aí não tem mistério. Aquela coisa da camada de lasanha, né? Eu vou pôr a mão aqui na massa, literalmente. Pra gente poder montar as nossas camadas. Ó, uma caminha de molho, massa. Aí a gente vai colocar a carne. Vamos colocar mais molho. Na realidade, assim, você pode fazer do jeito que você gosta de fazer, que é só uma ideia. É, que é uma ideia daquela... Uma inspiração pra você. Diferente, que a gente tem aquela lasanha tradicional, ou a bolognesa, ou a presunto e queijo. Essa aqui é uma forma diferente de você montar os recheios. Ok. E aqui a gente vai alternar a camada com esse nosso mix de queijo. E assim, vamos seguindo até o final. Tá? A gente coloca outra camada de massa, camada de recheio, vai fazendo assim até o final. Quando ela estiver pronta, a gente vai levar pro forno. A gente já tem uma aqui no forno adiantado. Eu já fiz esse processo todo. Olha, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Que tá vindo aí, gente. Chato isso! Chato isso! Olha a situação dos nossos convidados. O pastor Ronaldo chega... Ah, meu Deus, olha isso, gente. Isso não é ilusão da televisão que você tá vendo em casa, não. Nós só adiantamos, né? A propaganda é verdadeira aí, hein? Não, não, fala sério, hein? Fala sério. Todo mundo merece, não merece? É. Todo mundo merece? Não é? Tranca a porta do estúdio. Olha, estão dizendo aqui que é pra trancar a porta do estúdio. Pra ninguém correr? Pra ninguém entrar. Vamos lá, pra dar uma ajuda aqui pra gente. A Nathalie, a Nathalie tá aí? A Nathalie tá aí? Olha isso, Nathalie! Olha que a porta do estúdio! Olha isso, gente. Olha isso, Nathalie, dá pra fazer em casa, hein? Adoro, dá! Olha isso! Não, uma receita bem fácil, prática, que dá pra fazer em casa, sim. Será que tá muito quente? Vamos ver, Marcos? Vamos ver? Se tá muito quente? Vamos ver se tá muito quente? Acho que sim, vai ter cuidado. Eu vou, eu vou com cuidado, eu vou assoprar. É, vai. Porque tá irresistível, né? Acho que tá. Vamos olhar, gente. Olha, gente. Fui. Fui, tá? Eu te amo Você é maravilhosa Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês Muito, muito, muito bom Esse aqui é meu E esse aqui é de você Brincadeira Você ficava nessa hora Que se não eu vou ficar embaçada lá na suíça Eu vou embaçar o vídeo Ó, gente Tudo de bom, Andréia Saborosa, não é? Diferente, assim O sal tá certíssimo Muito bom, muito bom mesmo E não ficou pesada por ser uma carne de poço e calabresa, né? Que eu acho que a ricota dá uma Tá maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa Aí agora O super bruno tá Ele vai ficar ali, não sai dali Ele tá te maltratando, né amiga? Ele tá te maltratando Dando esses steaks Ó, pra você que quer Vamos fazer em casa, então? Vamos pros ingredientes pra gente poder anotar Aí direitinho Chefe, agora é contigo Vamos lá, me ajuda aí Aqui, ó A gente precisa do tomate Pra poder fazer o molho Agora o molho, né? Se você tiver dificuldade, gente De fazer o molho de tomate em casa Compra um molho pronto Mas é mais gostoso você fazer em casa E não tem dificuldade Você coloca seis tomatinhos ali pra cozinhar Uma pimentinha, pitada de sal Um pouquinho de açúcar Dentinho de alho espremido Põe ali pra ferver Ferver ou bate o liquidificador Fica essa coisa cremosinha, caprichada Pro recheio você usa a ricota O parmesão O creme de leite fresco Sal, pimenta E pode pôr salsinha Pra dar um tchan E pras carnes você usa Um pedacinho de carne de vaca Um pedacinho de carne de porco E uma linguiça calabresa Bate tudo No mix Tempera Dá uma fritadinha Perfeito Essa quantidade Que você Que a chefe Andréa Tá botando aí na cartela pra você Ela dá uma lasanha Mais ou menos Maior que essa Maior que essa É Maior que essa É porque aqui a gente dividiu O que a gente tinha Pra fazer essa Já ir pro forno antes Pra vocês verem ela pronta E aqui Então ela faz uma lasanha maior Olha Uma família Um almoço assim De fim De final de semana Bem interessante né É Uma quantidade bem farta Vai fazer uma lasanha Bola É Olha Então pra você Que tá fazendo aniversário Hoje Tá curtindo com a gente Esse espacinho Felicidade O texto Seu presente Tá no vídeo Lançem sobre ele Toda a sua ansiedade Porque ele tem Cuidado de vocês 1 Pedro capítulo 5 O versículo 7 Felicidade É nesse ritmo Que a gente vai Pro intervalo E volta já Eu quero mais Eu quero mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Próximo E aí Próximo Paz de Deus